Fala galera, Brunelli aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um modo carreira com Everton E antes de começar esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia pra dar O meu Playstation 3 ele formatou e o meu GTA, o meu FIFA 16 e o meu PES 2016 eram mídias digitais Então eu perdi esses três jogos, e aí no desespero eu falei com a minha mãe, ela me ajudou E eu só podia, desses três jogos, eu só podia comprar um Porque eu falei, eu não vou mais comprar mídia digital pra acontecer isso de novo E como por sorte eu tinha o backup no pendrive aí do modo carreira com Everton Eu fui e comprei o FIFA 16 em mídia física, ou seja, eu não tenho mais o GTA e também não tenho mais o FIFA Ou o PES 2016, beleza? Então o canal agora vai ser só FIFA, mas assim que possível, lá pra janeiro mais ou menos pro dia 15 Dia 10 ou dia 15 eu vou tentar comprar o GTA ou o PES 2016 novamente Só que eu não vou comprar em mídia digital mais pra não ocorrer esse problema do meu PS3 formatar novamente E eu perder tudo, porque eu fiquei bem triste de ter perdido meu GTA, meu FIFA e meu PES, né? Mas aí eu consegui recuperar aí o backup do modo carreira e comprei o FIFA 16 em mídia física, beleza? Então é isso, a gente vai aqui pra final aí da FA Cup contra o grande Liverpool, o nosso rival O time titular que vai a campo é esse aí E vamos lá galera, vamos pra final, tentar vencer esse título aí Vamos nessa! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Vai começar a final Rolou a bola, tá valendo Everton e Liverpool O clássico da cidade de Liverpool aí Na final da FA Cup Esse é um clássico galera Então ganhar esse clássico e consequentemente a final Tem sempre aquele gostinho especial E olha o Barkley já vindo pro ataque Vamos lá Barkley Ah não Golo Já mandou a bola ali O Rafinha Tem embaixo o Luan A bola é nele Luan Bateu pro gol Luan Minho Lê faz a defesa A bola sobra aí Com o Inak Vai fazer o cruzamento Bora Everton Sturridge Roberto Firmino Não, 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 não Resposta imediata não O Firmino bateu Howard Que defesa Que bomba aí do Roberto Firmino Deu o carrinho ali bem precipitado E o Firmino mandou a bomba Howard salva Boa Vamos lá Escanteio para o City Para o City não Para o Liverpool Milner Cobrou Tira de lá o Bênis Tira de lá Agora o contra-ataque Galera É o contra-ataque Vamos Eu preciso tocar ali Para você Inak Williams Vai Inak Não, é o Barkley É o Barkley Vamos Barkley Vamos Barkley Barkley bateu Para fora O contra-ataque mortal Do Everton O Barkley Ele é destro Ele bateu de canhota Bateu muito mal Caramba Luan Mandou No Barkley O Barkley bateu Minholê O Barkley está querendo fazer o golzinho dele ali Contra o Liverpool O jogo está bom O jogo está bom Pancar Agora você bateu bem de esquerda Barkley Que história é essa? Brincadeira Vamos dar essa bola na área Porque a primeira deu sorte Bola na área Olha o Embolo Tentou chegar de novo Inak Williams Afasta de lá A defesa do Liverpool Olha o toque errado Do Romaioli Filha da mãe Puta Olha o contra-ataque Sai Firmino Sai Firmino mandou No Henderson Firmino de novo Tira a bola Da lá Mais uma vez Toque errado Do Everton Os caras estão entregando Vamos Vamos Marca Marca Klein com a bola Vamos lá para cima dele Muner Boa Rafinha Contra-ataque Vamos Rafinha Vamos Rafinha Já mandou a bola no Embolo Olha ali embaixo Luan Passando O Luan Vamos Luan Vai ter que bater de canhota mesmo Ele bateu de direita Caminho Olha o rebote Embolo Bateu Para fora Uh O Liverpool Perdido no jogo Eles estão full ataque Galera E o Everton Aproveitando todas as chances De contra-ataque Possíveis O Nesmore Em Bolo No Em Bolo Já mandou a bola Ali No Inaki Williams De cobertura Que golaço Gol E faz a dancinha Para provocar Inaki Williams Que golaço Meu Deus do céu A bola enfiada Do embolô Inaki Williams Nossa Que golaço Que golaço Velho Inaki Williams Faz 2x0 Para o Everton O Everton É gigante Galera O Everton É gigante Que golaço Que golaço Klein Já mandou a bola No Henderson Ings Não Ings Bateu Ah não Velho O segundo chute Deles É gol Caramba O Liverpool É foda Já não basta Aquele jogo Que a gente Estava ganhando De 2x0 Na Barclays E eles Empataram 2x2 Ah não Olha isso Eu ainda não sei Marcar Galera Ah que raiva Eu fico puto 2x1 Olha o Luan Bem vindo o Luan Mito Já mandou a bola No embolo Devolveu No Luan Barclays Barclays Devolveu No Luan Eita galera Eu dei um carrinho Por trás Ali E o Rude Foi expulso Rude Foi Expulso Eita Eu dei o carrinho Por trás Ali Mas Não era Passei o carrinho Por trás Rude Rude Expulso Vocês acompanham O final do primeiro Tempo Galera E aí Eu já vou Eu vou tentar Arrumar aí O time Pra gente jogar Com a mesma Nessa final Que perda Muito ruim Galera Vamos lá Eles vêm tocando a bola Bolão no Rafinha Barclays Vamos lá Barclays Tá mandando em bolo Barclays Em bolo Nossa Errado Cacete Final de jogo No primeiro tempo Galera Fim de papo Na primeira etapa A gente vai vencendo Aí por 2x1 O jogo tá bom Pra gente Nossa Olha isso galera A gente tá dominando O jogo por completo E O Liverpool fez um gol Caramba E agora O que a gente vai fazer Aqui nesse time Galera Eu não sei O que eu posso fazer Aqui pra Ajeitar Vou pensar numa coisa Aqui galera Já mostro pra vocês Pronto galera Eu coloquei numa 4x1 4x1 Pra gente não sentir Tanta falta aqui Desse volante E aí a gente joga Com 4 aqui na defesa E no meio campo Luan, Inak, Williams, Barclays E Rafinha Ficam no meio campo E aqui na defesa Esses aqui Eu vou tirar o Romagnoli Galera Porque ele tá bem cansado E vou colocar O Hermetian Não Não é Hermetian É Henrican Eu esqueço E é isso aí galera Bora voltar pro jogo Mas antes eu vou tirar O Rafinha aqui E vou colocar o Lucas Lima não No segundo tempo Eu faço isso Lá pro meio dele Bora voltar aí Pro segundo tempo E oner roubou a bola ali Do Barclay Já mandou No Wings Não Não vamos tomar esse gol Sturridge bateu Mais uma vez A gente abre 2x0 Contra o Liverpool E mais uma vez A gente toma o gol E leva o empate Caramba Esse Sturridge É um filho É um filho da mãe Velho Caramba Porra Howard Não dava pra pular não Meu querido Porra galera 2x2 O Liverpool Empata o jogo Vamos lá É o Liverpool galera Acho que é o segundo Ou terceiro chute Deles pro gol E é o segundo gol Sendo que a gente já chutou Quase 10 vezes E fez 2 gols também É complicado Vocês viram aí no replay Golaço Tipo sem chances Mas mesmo assim Caramba Vamos lá Olha o Henderson Bolão Ali No Alberto Moreno Alberto Moreno Bateu a bola Desvia na zaga E fica com o Florenzi Eu pensei que ia ser Mais um gol do Liverpool Não era possível galera Ah a gente perde a bola De novo Roberto Firmino Mandou no Sturridge Bateu mais um gol Eles viram o jogo Caraca velho Ah Agora o Sturridge provoca Com a dancinha Que a gente fez Com o Inac Williams Ah não galera Ah não Agora gente Eles viraram o jogo Eles empataram E viraram o jogo Caraca velho 3x2 Vamos lá galera Vamos lá O Albert é gigante A gente fez 2 gols A gente pode fazer mais 2 E virar esse jogo pra gente 70 minutos de jogo galera E o RIP Tá fazendo muita falta Barclay ou Rafinha Ninguém tá mais cansado O Rafinha Então Rafinha sai Pra entrada aí Do grande Lucas Lima E galera Eu vou tirar o Luan E vou colocar o Nolito Não Vou tirar aqui Vou pôr o Barclay aqui Vou tirar o Barclay aliás Põe o Nolito lá E vou colocar o Luan De atacante aqui Porque ele joga de atacante E deixa o embolo Que tá muito Mas muito cansado Aqui de MC mesmo E a gente volta assim Pro resto do segundo tempo Klein O Everton quer mais O Liverpool quer mais É bem ter que bater o Howard Caraca que pancada Escanteio pro Liverpool Mais uma vez Já tô aqui na marcação Vamos tirar essa bola Daí time Boa 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 Pega a bola Vamos pro contra-ataque Vamos Luan Já manda lá no Inaki Boa Inaki Vamos Contra-ataque É tudo ou nada agora Nolito Vamos Nolito Você É mito Nolito Mandou a bola ali no Luan Eu não quero machucar o mito Luan Klein Pega essa bola 90 minutos galera Infelizmente vocês vão acompanhando o final aí A gente vai perdendo pro Liverpool De 3x2 O Liverpool fez por merecer Virou o jogo E eu não tenho do que reclamar Galera Benteke Segurando o jogo aí É galera É isso que a CPU faz Segura o jogo É final de jogo A gente perde o título aí pro Liverpool Num jogaço 3x2 Mas tudo bem né galera A gente conseguiu um título aí com O Everton Já que foi a Capital One E a gente não conseguiu aí O título com O Everton na FA Cup Mas a próxima temporada A gente tá nela de novo E a gente vê o que a gente pode fazer E aí está Em bolo foi o destaque do nosso time Essas foram as estatísticas finais de jogo É isso aí galera Não deu pra ganhar E aí está galera A trajetória do Liverpool Eles venceram por 2x1 O Southampton Depois ganharam de 2x1 Novamente do Spurs Depois empataram 1x1 com o Arsenal E provavelmente nos pênaltis ali Venceram por 4x3 E agora nos venceram por 3x2 Aí na final da FA Cup É isso aí galera Aqui estão as notícias O Spurs mais uma vez tentando nos levar Pra lá Só que eu não vou Eu quero disputar Timpos aqui com o Everton Jogadores em fim de contrato O Viedo E Francisco Júnior Eu não vou renovar Alguém votou da contusão E quem foi? Foi o Joe Stones Ótima notícia E aqui a gente ganhou 26 milhões Pela terceira colocação Na Barclay Sensacional Ganhamos 1 milhão e 600 mil Aí Pela Pelo vice campeonato Aí na FA Cup E aqui o Ruth Tá suspenso Beleza E aqui a gente tem duas coisas O Martin Odegaard Quer sair na próxima temporada Não vai E o Barclay disse Chefe Apesar de ter lhe dito Que vejo meu futuro Em outro lugar Quero que saiba Que meu desempenho Não diminuirá Neste clube Enquanto isso Beleza Barclay E galera Agora a gente tá com uma boa grana Só que essa grana vai sumir E eu vi que o Afinco Ele fez um esquema Que foi muito bom A gente tá com muita grana E eu acho que eu posso fazer Esse esquema que ele fez A gente coloca aqui Tudo pra salário Dá 1 milhão E a gente dá esse dinheiro Pra algum jogador A gente renova o contrato De algum jogador Que a gente quer vender Vamos ver aqui Por exemplo Cadê o jogo? Deixa eu ver aqui Florenzi O Oviedo Não, Oviedo não Deixa eu ver aqui Um cara da hora Deixa eu ver Galera Aqui O Browning O Browning Que tem pouco salário A gente pega E oferece Tipo O máximo de salário Aqui pra ele Sabe Sacaram? E aí Já foi Quase tudo no salário Vamos tentar enviar 1 milhão Será que dá? Não dá Mas a gente enviando aí Não Já sei como fazer Galera Eu vou enviar 900 mil pra ele De salário Isso Aí eu vou colocar Ele é titular ocasional Vou colocar jogador Pra elenco Renovar por um ano só E sobra 128 mil Ali pra gente Vamos renovar E com o Browning E a gente pega O Oviedo aqui mesmo Que tá pra sair Não Vou pegar o Francisquinho Porque ele eu quero vender Galera A gente pega aqui O Francisquinho E a gente A gente já dado 9 Sobrou 128 128 né Então a gente seta aqui 128 Pro Francisquinho E a gente coloca Que ele vai ser Jogador pra elenco Também Galera E é isso aí A gente renova E na próxima temporada A gente vende Esses dois jogadores E a gente fica Com dinheiro Que é nosso Porque a gente Ganhou esse dinheiro Galera Então É isso aí Vou avançar aqui E quando for aparecendo Mais notícias Eu mostro pra vocês Beleza E galera O Francisco Júnior Aceitou Já o Browning Não Ele Foi avisado Que o clube Não tem dinheiro Pra renovar meu contrato Como assim Velho A gente tem dinheiro Sim A gente tem Quantos de grana Aqui Deixa eu dar uma olhada Cadê A gente tem 9 Ah tá Galera Porra Eu mosquei Agora Eu fiz Caquinha Vamos lá Vamos lá Aqui falar com o Browning Desculpa Browning Ó Eu vou te oferecer Então 890 mil Beleza 890 mil De salário E aí Eu vou colocar Que você vai ser jogador Pra elenco Beleza Renova o contrato Mano A temporada Tá acabando E galera Mais uma vez Ele disse Que o clube Não pode pagar O que ele quer Como assim A gente pode sim Velho Ó galera Então eu vou oferecer 800 mil Pra ele Vamos lá Ah já sei Galera Já sei o que a gente Pode fazer Eu acho Que é porque Não vai sobrar dinheiro Pra pagar a estimativa Do passe dele Pode ser isso Vamos fazer assim Vamos colocar aqui 800 mil Isso Deixa 4 milhões Ali E a gente Tenta renovar O contrato Do Browning Agora Vamos lá Browning Agora você tem que aceitar Vou mandar aí 800 mil Pra você Meu querido Vai 800 mil Aceita logo Velho Galera O Jones Ele quer falar Sobre salário Beleza Vamos dar uma olhada Lá no contrato Do grande Joe Stones Que voltou de lesão Isso é Muito bom É o nosso zagueiro titular Onde está o Joe Stones Não Peraí galera Tem que vir pra cá Isso E agora aqui Joe Stones Ele ganha 80 mil E ele quer ganhar 80 mil What the fuck Beleza Jones Depois a gente dá uma olhada No seu contrato Porque a gente gastou todo o dinheiro Com os caras aí Mano Finalmente galera O Browning aceitou Então na próxima temporada É só a gente vender ele E vamos lá Galera Eu já vou mostrar Aqui Calma aí O empresário do Barclay Decide falar Vamos ver o que esse filho da mãe falou Eu posso falar um pouco Sobre a situação do Barclay Mas faz questão de deixar claro Que as negociações Estão em andamento E nada foi decidido ainda É galera Quem quiser ler aí E olha o que ele disse galera Existem outras ligas Por enquanto Estive certeza Sobre as boas Não vamos renovar com Everton Caramba Pesado hein Mas beleza Galera É isso aí Eu vou avançar mais ou menos Até aqui o dia 28 E aí aqui no dia 28 Eu mostro pra vocês O relatório de elenco A quem foi campeão de cada liga E tudo mais Beleza E galera Mais uma notícia boa Um Tite também voltou da contusão Ele tá na fisioterapia Show de bola Parou no dia 21 Eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos lá Aqui na tabela Eu vou mostrar pra vocês Não Não é aqui né galera Quero mostrar pra vocês Não primeiramente É aqui sim Eu tenho que mostrar pra vocês aí A Barclays Como ficou Onde é que está aqui A Barclays Enfim galera O Chelsea foi campeão aí Com 92 pontos Show de bola Essa é a classificação da Barclays E os rebaixados E os rebaixados foram O Norwich City O Burner Mouth E o Watford Caramba É isso aí galera Agora eu vou mostrar pra vocês Todas as ligas Beleza Vamos lá Temporadas Outras ligas E vamos ver Aqui na Alemanha O Bayern de Munique Foi campeão Por 3 pontos Quase que o Wolfsburg Chega Vamos lá Aqui na Argentina Eu não sei Acho que o Novenato ainda está rolando Mas o River está em primeiro Arábia Saúde Eu não entendo Austrália também Não Bélgica Eu também não entendo Chile Também não entendo Colômbia Coreia do Sul Dinamarca Vocês vão vendo aí galera Escócia E na Espanha O Real Madrid Foi campeão Com 95 pontos Beleza O Barça ficou em segundo Vamos lá Aqui nos Estados Unidos Ainda está acontecendo Na França O PSG Foi campeão Com 99 pontos Sou louco Na Holanda Eu não sei se terminou Se terminou O Feyenoord Foi campeão Na Inglaterra E vamos ver quem vai subir Galera Na próxima temporada O Sheffield O KPR E o Hull City Provavelmente vão ser os que vão subir Show de bola Na Irlanda Acho que já acabou Esse time foi campeão Na Itália Juventus Foi campeão O Milan quase chegou Boa Milan No México Noruega Polônia Aí vocês vão vendo galera Galera Volta aqui na Polônia Vamos ver o time do Dragovis Que ficou ali na quinta colocação Beleza Portugal também já acabou Sim O Porto foi campeão Na Rússia Deu Zenit Suécia Aí não conheço Suíça Deu Basel Basel Aí o time do Gabriel Jesus Agora Na Turquia Deu Besiktas E é isso aí galera Acabou aí galera O relatório Pra vocês aí Mostrei tudo Tudo certinho E agora eu vou mostrar O relatório de elenco Pra vocês galera De como que está aqui Vamos lá Ó O Howard Tá numa fase boa Só que ele não evoluiu É ele evoluiu algumas coisas ali Alessandrini Romagnoli Que não é nosso Esse garoto vale muito Aí está o Funes Mori O Benes O Rud Muito bom O Rafinha O Barclay Ináquio Williams Ó Feliz e excelente Show de bola O Embolo Luan Evoluindo também Nolito Dragowski Já o pôr 3 de overall O louco Lucas Lima O Henrican Evoluiu Mas está na fase ruim O Chiquinho O McLean O Coleman O Irianate Que está machucado O Odegaard Um Tite aí Já chegou aos 80 de overall O Stones Carrilho O Browning Que agora ganha 80 mil 800 mil Maxwell Ó galera Esse cara é muito bom Ele é nosso Ele está emprestado no furno Ele provavelmente vai ser nosso lateral reserva Ali no lugar do Maxwell Muito bom saber que a gente tem um lateral bom assim né Vamos lá O Viedo Rodrigues É isso aí galera Acabou o relatório de elenco Acabou a temporada Acabou tudo Eu vou avançando aqui Já espero contar com o seu like Espero que vocês tenham gostado aí De verdade Dessa temporada magnífica Que a gente fez aí com o Everton Peraí que alguém voltou de contusão ali Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem voltou de contusão aí O Carrilho Boa Que só notícia boa galera Vamos montar nosso time titular de volta A gente coloca um Tite aqui A gente coloca o Stones Aqui a gente pega e coloca o Carrilho O nosso time titular está quase de volta Só em Renate que não Mas é isso aí Nosso time titular completinho de novo Um Tite, Stones e Carrilho Voltaram na lesão Só notícia boa hein galera Só notícia boa E é isso aí galera Vamos lá Avançar aí para finalizar esta temporada Não há novidade sobre o futuro do Barclay Beleza E a reunião para avaliar o meu desempenho Foi marcada Beleza A gente vai ver aí O que vai rolar nessa reunião E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Essa foi a temporada com Everton Vamos dar uma olhada ali Eu quero saber a notícia aí Da minha temporada com Everton Mas já vai deixando o seu like aí galera Vai comentando o que vocês acharam Sobre essa temporada O que vocês querem para a próxima Que agora o foco do canal Vai ser muito mais FIFA né Porque eu perdi meu GTA e meu Pass Mas vamos lá galera E é isso aí galera Vamos finalizar a temporada aqui com Everton Uma temporada muito boa Grande temporada Olá senhor Brunelli Antes da temporada começar O clube lhe atribuiu a meta De se classificar para a Champions Parabéns por cumprir o esperado Foi uma boa temporada para o time Temos muita confiança Que você é o homem certo Para levar o clube ao sucesso E na Copa Nacional O time teve um belo desempenho Nesta Copa Nacional da temporada Transmitam os nossos parabéns Para todos os jogadores Muito bem Vamos avançar aqui E criar uma nova temporada Vamos lá galera E é isso aí galera A próxima temporada já vai começar Vamos dar uma olhada aqui Na verba para a temporada 30 milhões a gente vai ter E 140 mil para salário Show de bola Fora a grana que a gente ainda vai ganhar Vendendo aqueles jogadores Eu vou avançar aqui galera Para já começar a próxima temporada Muito show galera O Irrianatio e o Alessio Romagnoli Já votaram para os seus respectivos clubes né Só que eu não consegui negociar Aí para contratar eles Mas com certeza sim Eu vou atrás deles galera Porque eu quero tentar Trazer eles por definitivo aqui Para o Everton E não há Não há novidade sobre o futuro Do aí Do grande Barclay ó Jogador chegando por pré-contrato Ah tá galera O Mattip chegou aí Por pré-contrato Vamos dar uma olhada no Mattip Se ele é bom Cadê o Mattip Onde ele está Vou tirar aqui Ó ele chegou hein 80 de overall Ó ele é bom hein 24 anos 1,95 Vamos ver aqui Ele no Stones É ele Vou deixar isso aí Para depois galera Provavelmente O Mattip vai ser aí O nosso grande zagueiro Reserva Beleza Vamos dar mais uma olhada aqui Objetivo na Champions Cup Vamos ver Chegar a fase de mata-mata É meu objetivo também E na Copa Nacional Chegar as semifinais Beleza E é isso aqui Vocês já sabem né galera E é isso aí galera Antes de terminar o episódio É claro que eu vou vir aqui Atrás do grande Irreanatio Que ele volta a dar lesão Em dois meses Vamos ver por quanto Que ele está saindo Entre 16 e 27 milhões Beleza Vamos mandar aqui Uma proposta de 12 Pelo Irreanatio E a gente vê aí O que o Manchester City fala Beleza galera E também eu vou olhar aqui O Romagnoli Que a gente quer ele Um zagueiro muito bom Que evolui muito Nossa Fora dos nossos padrões O Milan vai aceitar Uma proposta Entre 35 e 57 milhões Aí não dá né galera Aí não dá Então galera Antes de encerrar o episódio Mais uma vez Eu vou ali Botar para vender Aqueles jogadores Que a gente renovou O contrato E etc Não é aqui É onde que é mesmo Tá transferentes Vamos lá Negociações Boa Não Não é onde que é É negociar É negociar jogadores Nossa que cego o Brunelli Vamos lá Aqui a gente pega Os que ganham mais Beleza A gente pega o Browning E a gente adiciona A lista de transferências Aí Para vender ele E a gente pega Cadê aqui O outro que a gente renovou Foi o Grande Francisquinho Vamos aí Olha Para liberar ele É 6 milhões Caraca É por causa do salário Beleza Eu vou adicionar ele A lista de transferências E a gente tenta vender Esses dois jogadores Galera E é isso aí Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Vai começar uma nova temporada Com o Everton Essa aqui foi a última Se você não acompanhou Ou quer rever a série Tem a playlist da primeira temporada Aqui na descrição É o primeiro link aí Confere que você Pode assistir A temporada por completo Vamos dar uma olhada aqui No calendário Para a gente dar uma olhada Os amistosos serão Com o Toborúcio E a Monchengland O Levante Me confundi aqui E o Wolfsburg A temporada já começa Com a gente enfrentando O Grande Liverpool Depois o Leicester E aí o West Beleza galera Então é isso Eu não vou se malar Mais nenhum jogo Mais nenhum jogo Provavelmente A janela de transferências Vai sair num episódio só Eu vou pegar e vou fazer Os três jogos que tem nela E vou colocar só os gostos Para vocês verem Beleza galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Minha boca está ficando seco Eu tenho que encerrar o episódio Valeu falou Muito obrigado por você Que assistiu esse vídeo até aqui Um abraço E tchau 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 Tchau